Música E aí, fala aí galera, mais um vídeo aqui do canal A Authentic Games e Tessas aqui, pessoal Trazendo para vocês Mais um vídeo da série de The Sims Craft Junto com o Cauê E aí, galerinha, tô aqui, olha aqui Dá licença Cara, vamos fazer primeiramente, mano Porque tá tão bonita essa Eu já tô deitado aqui, olha que bonitinho Cara, a gente tem que aproveitar as coisas que o Jazz Nos ajudou a construir, Cauê, você sabe andar de bunda Assim, no chão, olha, arrastando Como você entendeu? A gente vai ter uma competição de andar de bunda Aqui, ó, vai, vai, vai Corre, corre, vai, competição, mano Quem raspa a bunda no chão é rápido Vou ganhar, vou ganhar, mano Tá ardendo, tá ardendo Segue o caminho, mano Tem um negócio aqui no meio do caminho pra driblar Já pega aqui, ó, já dá a volta na estátua do Justin, mano Ai, garrei, 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 garrei Perdi a competição, levantei Cara, bem maneirinho O City tá ficando muito bonito, galera Principalmente aqui na parte da frente, né Por conta da praça E agora também Essa daí é o armazém, mano Dos baúmos Pô, finalmente, velho Olha como ficou bonitão, velho Só falta se apertar R aqui, velho Só falta Sim, e eu preciso também colocar o nome do cara que vai ficar aqui atendendo, né Deixa eu vir aqui aonde Na minha bigorna E pegar um dos nomes que eu achei muito legal Que tava aí Que é o aldão, mano No caso, aldão Deixa eu ver se dá pra colocar com... Aldão? O aldão, mano É porque, tipo, ao invés de aldeão É o aldão Entendeu? Entendeu? Entendeu, Gabriel? Não Não foi engraçado Será que você não entendeu, mano? Eu só dei risada Porque, né Eu achei tão ruim E eu tô pegando comida aqui, nossa Ah, ficou estranho Não dá pra fazer, tipo, ele com... Vamos fazer Aldão E aldão Normal assim, ó Aldão Pronto Vamos comer aqui Opa Aí, calma aí Tá indo o aldão Agora não Agora que eu percebi O que é? Agora que eu percebi A gente perdeu nossa plantação Caraca, saiu uma sacerdotisa, mano Aqui do rolê Você é louco, velho Olha, ela já foi organizando os baús tudo, mano Peraí, fica aí Eu coloquei um vídeo E saiu uma sacerdotisa, Calê Interagir com ela, mano Nossa, ela é de... Ela é de você Opa, eu não quero desorcer da minha mulher, não Peraí, deixa eu ver isso aqui Especial, mano Disvorciar casal Disvorciar da esposa Adotar bebê Não, eu não quero fazer nada disso, não Monarquia Executar Pedir presente Como... Ah lá, aí Vamos pedir um presente pra ela Ô, louco Qualquer coisa pra você fazer Eu vou solteir Eu tô conversando com ela, velho Ela me deu tijolo, velho Deixa eu conversar Conversar Em que? Não, ela não me responde, não, mano É tipo, ó Ela tá falando que Ó, isso é muito food Food, food Food, não Então é, você tá tratando ela mal Então, cara, eu vou aproveitar que eu tenho algumas tortas de abóbora aqui E eu vi que alguns ovos Eu só vou aproveitar também a cana de açúcar ali Eu só não me engano, faço torta de abóbora, né, mano É com... Você sabe o crafting da torta de abóbora, cara? Tem um baú ali Ah, oi? Oi? Não Deixa eu ver Olha, dá pra fazer sopa de abóbora também Deixa eu ver Ah, isso é açúcar Eu vou fazer algumas tortinhas, galera Porque eu tô ficando com fome muito rápido, velho É, não, eu tô amei, mano E aperta R quando você sair do baú, pô Ah, tá Desculpa Cara, eu tô achando muito bonita Tá dando até mais gosto De gravar aqui na vila Pra ela estar muito bonita Mas, calma aí Você viu que agora eu posso pedir presente pro pessoal, né? Só que eu acho que se eu ficar pedindo presente toda vez e tal É uma situação meio chata E eu como rei Eu tenho que satisfazer um pouco a minha população também, não é, velho? Galera, tem, mano Mano, o seguinte, velho Eu acho que você devia... Na verdade, a galera percebe que tá com um pouco de problemas aqui na vila Não, pera, pera Tá de quê? Com problemas, mano? Porque se for assim, começando pelo português, né? Vamos mudar aqui Ah, problema É o problema, né? Você falou tão errado aí, velho Que eu até assustei Falei, caraca, cadê a escola da vila, mano? Tá precisando Porque se o meu conselheiro tá com... O meu conselheiro tá precisando de um português decente pra arrumar a vila Tá complicado, velho Travei, 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 travei Me ajuda Ah, quebrei, por favor Quebrei o banco da vila Você quebrou o banco da pra... Põe aí, boa Então vamos lá, calma aí Você organiza o pessoal, você junta Enquanto isso eu vou mostrar o trono real pra galera, velho Mano, ô, tem um cara do Delícia aqui Mano, galera Agora, preparem-se para ver aonde é o trono real Já que o Manguela, né? Ainda não tem um lugar pra ele Que ele ainda vai ter depois Assim como o maneirinho, né? Que é o nosso cavalo Está bem aqui Olha o bem maneirinho, né? Que depois eu tenho que dar uma volta com ele pela vila Olha aí, corre Demonstre o trono real, velho Ó, fechou Ah, fechou Pera aí Abre de novo Calma Abre Abre A gar... Aí, abriu Deixa eu quebrar ali Aí, quebrei o sensor, velho Pronto A garagem está aberta Ó Que isso? Vem cá Ah, isso daqui Você sumou uns negocinhos demais Que vai me matar, velho Mata isso Calma, mata você, velho Eu não consigo, bichinho Aí, ó Mata ele Caraca, velho Quase seus súditos me matando aí Mas, galera Calma, senta aí no seu lugar do conselho Aí Ah, morri, velho Nossa, tá morto aqui, o rei Morreu por mais Você me traiu, Cauê Como você faz uma coisa dessa, velho Ah, então se o herdeiro morre Quem... Ah, galera Quem é o novo rei? Dá licença, sente-se Não, não, não Dá licença Calma Para de me bater, velho Olha, a porta da garagem bugou aqui, velho Que estranho Mas não tem problema Deixa eu tirar esse presunto meu aqui, ó Esse presunto real daqui Sai Jogamos ele dentro da piscina Ah, Cauê Traga lá os súditos Calma Não é assim que você trata, não O teu nome, tá bom? Tá Para você, Sir Sir Baixa memória Sir, baixa memória Eu vou chamar a... Claro A rainha, né Siga-me, amor Mas, ok Eu não quero sair daqui Alô, tá na hora da gente ajudar a nossa população Já trouxe o pessoal, Cauê? Pra gente... Mano, eu vou trazer... Não, eu vou trazer um de cada vez aqui Já tem o primeiro... Cadê o primeiro da fila? Fugiu Não, não, amor Esse daí A minha rainha quer ficar no trono real Eu vou deixá-la aqui, então, mano Cadê o Donald? Cadê... O cara tava aqui, velho O cara sumiu, velho Sumiu igual a Teté, velho Aqui, ó, aqui, ó Achei um cara aqui, pronto É o... Aqui, ó Não, não, vamos Não, não Esse daqui é um... Já que a rainha pegou o trono real, velho Eu vou ter que sentar do lado dela aqui, ó Nesse outro aqui, velho Tô sentado... Pera aí Só no trono Subi Vamos lá Sinta X Cauê Traga meus súditos, mano Ai, caraca Afundei dentro... Entrei dentro do vaso, mano Mas tudo bem Tô bem, velho Tô... Tô... Tô como um rei Já tô chamando aqui, ó Já vai... Já tem a nossa primeira... Primeira vítima aqui, ó Vítima? Caraca, como assim, velho? Eu vou fazer uma coisa boa Como é que você quer dizer que você é vítima? A... A Emily, velho A Emily A Emily já deu uma casa pra ela, coi Mano, a Emily Ah, não, não, não Calma, calma, a Emily Sem muitos toques também, né Chegar assim no rei E já subir nele Ó, ela já falou Bom dia, Authentic Games Então Vamos ver o que ela quer Intermedia tudo, vai, por favor Ela tá meio bravinha, ó Vamos lá Vamos interagir com ela Vamos conversar, bom Ela falou saudações Ok, obrigado Ela falou, ó Você viu as esmeraldas durante... Tá, beleza Ela tá falando de mineração Só que, se você percebeu Ela tava um pouquinho triste ultimamente Ela tava me contando, eu tentei que O rei não estava atendendo a pedido dela Qual seria o pedido dela? Não, eu não sei Intermedia isso aí, cara Deixa eu conversar com ela aqui Peraí, vem cá É porque, mano Ela já me saudou Me deu bom dia, né Agora ela tá feliz aqui pulando do meu lado Não, licença, Amy Aqui é o turno real Ela falou Ela falou que, assim Tá tendo alguns problemas Problemas Precisa de uma escola logo aqui Nessa vila, velho Oi, Amy Problemas Ei, tudo bem? Amor, calma Até a rainha tá cumprimentando Ela tá eufórica demais, velho Segura ela aí um pouco, velho Caraca O que é isso? Olha aqui onde ela tá Não, pera, Amy Pra trás, né Por favor, né Eu preciso de um guarda Modos, modos Modos, senhora Amy Ah, sim Vai, qual aí Fala qual é o problema dela, mano Então, o problema dela Falou que a casa dela Que a gente deu tudo A gente é no bolsa, sabe O bolsa É, bem maneiro em craft Sei, estou liado Então, a gente deu a casa pra ela Só que ela falou que a infiltração Tá meio errada Ela falou que tá meio cagada Alguém cagou lá E deixou a infiltração toda ferrada Aí ela tá pedindo pra gente ir lá Vai limpar a infiltração Vamos lá, Cauê Olha, foi um dia inteiro atender num pedido só Não, você tá vendo que aqui a voz do povo é a voz de Deus, né Então Só que não, né Mas enfim Vamos ver aonde tá essa infiltração Ah, tá aqui resolvido Olha aqui, Cauê Chuveiro, mano Já tô comendo aqui Mano, já resolve só na base da machadada, velho Ai, Noemi não Já dei aqui, ó Vou arrumar o problema Não, já quebra aqui também Que esse vaso... Ó, o vaso tá quebrado aqui, ó Você tá depredando o banheiro da mina também? Você tá vendo se tá com infiltração ou não embaixo? É, não tá meio cagado não Ah, opa, tá um cheirinho mesmo, hein Fecha aqui Você acha que tá meio errado as coisas aí embaixo, Cauê? Porque eu vou arrumar aqui, ó, velho O chuveiro dela Ela falou que tava vazando Então é o seguinte, ó Não, tava vazando água, né Ah, vai Calma que eu tô tentando aqui projetar um lugar melhor, né Pro chuveiro dela ficar Acho que aqui seria legal E aqui embaixo a gente coloca também, ó Isso Virado a pia de canto assim Você arrumou ali o vaso, Cauê? Que você quebrou o negócio aqui Arrumou o vaso? Pronto, põe ali o vaso Desse lado Eu não tô com o vaso, não Deixa eu ver Ah, tá aqui comigo, ó Pronto, mano Será que agora vai sair a infiltração? Eu acho que sim, ó Deixa eu ver se tá funcionando tudo Ó Tá funcionando, Cauê Acho que era só questão de mudar a pia também Tá de boa Resolvemos o primeiro problema Traga o próximo, Cauê Vamos ver aqui Cadê? Tinha um que tava bravão com nós, velho Cadê o cara aqui? Vamos pegar esse filho da mãe aqui Primeiro problema Galera, olha aqui Vou até estrear a lixeira Olha aqui, a lixeira já até é usada, mano Vamos jogar alguma coisa fora aqui Que a gente não costuma utilizar muito Como, por exemplo, carne de zumbi, velho Vai pro lixo Também essa escada aqui Que não tem nada que eu queira É, pronto Cauê, pode trazer o próximo morador Ah, aqui, ó O próximo é o Alex, ó Então, o que acontece com ele? Não, não, agora leva a Emily também de volta, né, Cauê Leva ela de... Ela... Alex, a fazendeira Ela já me... O legal é que todo mundo sempre me salda, né Fala, saudações, rei Fica todo mundo eufórico, né Quando vê o rei Eu acho isso legal, Cauê Da parte do pessoal Peraí que eu já tô colando aí Pode... Ah, você já fechou aí? Não, eu tava só dando uma arrumada aqui Tô trazendo o Alex Wolverine aqui, ó Nossa, o cara é o Wolverine mesmo Mas, enfim, vai Deixa eu sentar no trono real A rainha tá dormindo Amor, acorda Nós temos que atender o pessoal Impressionante Parece que você voltou da sua aventura Como você está, amor? Tive que limpar umas cagadas Sério Literalmente a gente limpou umas cagadas Mas, enfim, Cauê Fala aí Bom, eu tô conversando com o Alex aqui O Alex, ele é morador da vila Há quanto tempo, Alex? Vamos ver aqui Alex, conversar Ah, tá Ele falou que é mais ou menos uma semana Caraca, tu tá não ouvindo, hein, cara Você já quer pedir as coisas? Vai, Cauê A gente tem que atender, velho Vai, fala aí, pessoal Tudo bem Ele tá... É, não deu pra perceber O que ele falou pra mim Que ele tá com uma perninha meia manca Né? É isso? Mas não tô entendendo Ah, e ele... Ele quer massagem, não é? Ah, pera, pera Como assim perna manca e eu não? Calma Aqui tem pés que a gente não cuida, não Mano, pera Eu vou resolver o problema dele, Cauê Eu, como rei, eu tenho que fazer Eu sei o que eu posso Talvez ajudar ele, velho Deixa eu vir aqui, né? O cara é um tripé humano E quer que a gente arruma a perna dele Calma A sacerdotisa, pera aí, deixa eu ver aqui Se bem que ela não deu, mano É a Ashley Ashley, eu preciso pegar algumas coisas aqui, tá? Ela falou Ó, interessante Eu tenho que saber Aqui, já tem esmeralda comigo Calma Eu vou comprar aqui uma coisa que vai ajudar ele, velho Vai ser muito bom pra ele Que vai ajudar ele no problema de andar, né? Se ele tá com perna manca É porque ele não tá andando direito Então, pera aí que eu vou ajudar ele aqui com o que ele precisa Galera, só tô aqui Mano, do ladinho dele Ah, na verdade são cinco diamantes Eu preciso de cinco diamantes Você tem aí com você, Cauê? Não, eu já guardei todos os meus itens Já, eu já botei tudo aí Você colocou tudo aqui no armazém dos baús? Sim, sim Então deixa eu dar uma olhada Se por aqui eu encontro algum diamante, velho Diamantes, diamonds in the sky Caraca Será que eu vou ter que pegar das... Tô achando que eu vou ter que pegar da árvore de diamante, hein, Cauê Porque eu não tô encontrando Não tem nenhum aí, caraca Deixa eu entrar aí Peguei o transformer aqui, qualquer coisa, velho Não, não Vai dando uma olhada aí Não Caraca, não tá... Nossa, a gente tá zerado Ah, não, pera, pera Encontrei a essência de diamante que dá pra juntar aqui, ó Vou fazer... Ah, se bem que eu acho que vai dar um diamante só Deixa eu ver É Quanto? Nossa, consegui um diamante juntando oito essências Você é louco, velho Aquela nossa plantação de minério Era um absurdo, velho Era um roubo aquilo Pera aí que eu preciso pegar mais quatro diamantes Então eu vou pegar aqui da plantação real mesmo Das árvores do rei Diamantes pra galera Pessoal, eu queria lembrar vocês Que gostam da série de SimsCraft aqui no canal Que não se esqueçam de deixar um gostei No vídeo, né, Cauê? É, assim Você vai clicar Assim como a gente tá ajudando o pessoal da vila Você pode ajudar o rei Da Bem Maneirinho City, né? Vocês também fazem parte Da comissão aqui do pessoal Então a gente tá ajudando a galera da vila, né? Tá fazendo uma coisa que reis Devem fazer, né, Cauê? Mano, rei Vou falar o que esse rei devia fazer Devia dar dinheiro todo pro Cauê Eu acho que todos os reis vão fazer isso Olha os veinha aqui jogando Agora que eu percebi que são os veinha jogando xadrez aqui boladão Na verdade é dama, Cauê Pronto Não, é xadrez Não, é dama É dama Cauê, olha Resolveu Eu preciso agora de uma cela, velho Você tem uma cela? Dentro de algum bolo ali deve ter uma cela Me ajuda a procurar uma cela aqui, Cauê Que eu lembro que tinha bastante Eu sei que tem lá em cima no meu andar Mas eu tô com preguiça de ir lá buscar Se eu não encontrar nenhuma por aqui Cela? Aham Acho que tem cela aí O meu também não Não, na minha mão não tem Cela aqui não tem nenhuma Por aqui também não tô vendo nada Cela não Ah, não Ah, dá pra quem mais aqui fazer cela, eu acho É, dá pra fazer Você não encontrou nenhuma então, não, velho? Calma, calma Eu vou pegar É, eu sei onde tem Então eu vou ir mais rápido Porque, cara Nossa, pra fazer o pedido Cara, você errei, galera É complicado Você tem que ficar indo Pra baixo, pra cima o tempo todo, mano Achei que era Tem que fazer uma fornalha aqui A gente não tem fornalha Não, não É, eu tenho aqui cela Deixe-me aqui em cima, mano Deixa eu dar uma olhada Tem oito, pronto Encontrei onde a gente tava Aqui, Cauê Vamos resolver o problema dele Volta lá pro trono real Eu vou até entrar pela garagem aqui mesmo Amor da licença O Alex até dormiu De tanto esperar, mano Alex Seu problema será resolvido Cauê A gente só precisa domar ele aqui, velho Que isso, mano Eu não tô querendo Não, calma Tomar como domar Me ajuda Monta em cima dele aí Vai dando Você tem maçã com você? Não Vou pegar Pera aí Vai, cavalinho Eu não consigo mais correr já Já tô Ai, eu preciso comer Aí, pronto Cauê Não precisa mais não Pera aí, deixa eu pegar comida aqui Aqui, ó Pronto Alex Seu problema com a sua perna Vai ser resolvido agora Montar no cavalo Pronto, Cauê Vai, velho Mover Pode ir, Alex Interagir e conversar Aí, ó Olha só Se me incomodar novamente Como assim, velho? Ele falou que ia chamar os gotas Se eu incomodar ele novamente Alex Aqui, eu sou o rei, tá? Eu acabei de resolver um problema seu de perna Te dando um cavalo, tá bom? Olha aí, Cauê Resolvemos, resolvemos? Já vamos, já deixa esse cara aqui, mano Vamos levar E aí, ali atrás de você Pronto Foi embora Voltou a andar, viu? Nem agradece, tá bom, Alex? Chama só mais um, Cauê Eu só vou resolver o problema de mais um só Caraca, vem, vem Pra poder fechar aqui, ó O trono real, mano O trono real é o style, né, mano? Demos uma utilidade aqui Aí, ali Agora, agora Não, esse caso é perigoso, TT Esse eu Não, desculpa Eu tive que deixar o melhor pro final, tá? Por que, velho? Não, fica aí escondido Não olha pra esse cara Tá, mas Por que você tá falando isso? Você vai já entender Você pegou aquela ferramenta? Qual ferramenta? Veja com seus próprios olhos Aquela ferramenta, TT Colin a fazenda Quem que é? O que ele quer, Cauê? Não, não TT, presta atenção Essa ferramenta que você quer? Olha pra cara Olha pra cara dele Ele quer um suco de laranja? Ele quer um suco de... Ah, mano Pera aí, deixa eu conversar com ele Ele quer um suco de laranja, velho Não, olha pra cara dele Ele já deu saudações, mano Ih, o suco de laranja, Cauê Vamos ver se tem orange, mano Olha a cara dele, olha a cara dele Galera Ele tá querendo um delícia Se é que vocês me entendem Alguém entendeu aí? Cauê, olha Eu tenho suco de cenoura Que a gente pode fazer pra ele, velho De maçã Será que é? É, mano, olha Eu vou dar... Mas o suco tem que ser uma delícia Você tá entendendo? Entendi, Cauê Ó, eu acho que, mano Eu vou fazer um suco diferente Que é de cacto, mano Eu vou fazer... Pode ser de cacto, então, pra ele, velho? Eu acho que... Deixa eu perguntar aqui pra ele Hum, ele falou que só sendo uma delícia Galera, encontramos o pai de família Por aqui na vila, velho Galera, o pai de família No The Sims Craft, mano Pera aí que eu vou pegar, então, aqui Cauê, o cacto que ele tanto quer, né, mano Que era esse cacto que ele queria Mano, ele quer um cacto delícia Cauê, o cacto de vidro, mano De glass pane Você tem aí contigo? Vidro? Vidro deve estar lá Deixa eu lá pegar Deixa eu só dar uma olhada por aqui Esse aqui não tem nenhum suco Ó, aqui tem maçã Tá Aqui, ó, Cauê Ah, já tem um suco de cacto aqui, velho Eu tenho um suco de cacto pronto, velho Ah, mas eu achei um vidro aqui Não, mas já tá pronto Aqui, Cauê Tá aqui, mano O suco que é uma delícia pra ele, velho Pronto Hum, que delícia, cara Toma aqui, velho Mano, ai Jailson, na verdade é Colin, né Colin Colin Jailson Tá aqui, meu amigão Tá aí o suco que é uma delícia que você queria, velho Fique feliz com ele, velho Deixa eu dar na mão dele aqui Dá licença, interagir Ó, presentear Ah, ah Você pode ficar com... Ai Ah, Cauê Põe pra fora Ele só gosta de delícia Pronto, velho Desculpa, mas eu não tenho um suco de laranja que você queria Só é de cacto e cenoura tá em falta, amigo Muito obrigado O trono real fechou Amanhã, quem sabe, ele abra a nova... Ó, até... Bom, galera Mas foi isso O jogo até fechou Deu uma crachada aqui Tá até abrindo de novo As coisas tão voltando Ah, se vocês tiverem gostado do episódio Não se esqueçam de deixar um gostei Fizemos os moradores mais felizes Que eu acho que é um papel do reino Galera Ah, sério Se gostaram, deixa um gostei E é isso, galera Muito obrigado por tudo Valeu mesmo Eu nunca cheguei a olhar a maneirinha em City por cima Se bem que ela ainda tá carregando, né As coisas aqui Porque como eu disse O negócio... O mod fechou Mas... É isso Fui Falou E galera E aí Legenda Adriana Zanotto